Hoje a Câmara de Presidente Prudente realiza uma reunião para discutir a saúde pública no município. Isso depois que duas pessoas morreram em menos de 10 dias à espera de uma vaga em UTIs de referência aqui da região. Nós conversamos muito sobre isso, trouxemos aí o desenrolar de toda essa história e tem novidade, né? Rubens Nakato ao vivo da Câmara tem as informações para a gente. Nakato, bom dia para você. Quem deve participar da reunião? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, essa reunião é pública e vão participar autoridades municipais e também estaduais ligadas à área da saúde. A reunião foi definida justamente depois da morte de duas pessoas que aguardavam vagas em UTIs de hospitais de referência aqui em Presidente Prudente. O objetivo é uma tentativa, na verdade, de descentralizar o CROSS, o órgão estadual que faz o controle e também a distribuição de vagas. E também pedir, né? Para que sejam essas vagas, esses leitos sejam aumentados aqui para a região, viu? Inclusive, o Ministério Público já tinha inquérito aberto que investigava, né? Sobre essa situação, esses casos de mortes aí. E havia até intenção da promotoria em solicitar ao Estado a criação de novas vagas para a região. O encontro aqui na Câmara está marcado para hoje, às três da tarde. Reforçando, é público, portanto, qualquer pessoa que queira acompanhar pode vir aqui à Câmara de Presidente Prudente. Casa Grande. Tá certo, Nacato. Obrigado pelas informações. É um assunto que gera muita discussão. Dois casos, né? Já foram registrados por conta dessa falta aí de UTIs nos hospitais de referência. Por isso que é importante a discussão, né? A gente sabe que o CROSS, na teoria, vem centralizando as informações, vem para gerenciar tudo isso. Mas é uma situação, assim, muito fora da realidade. Porque o CROSS fica em São Paulo, na capital paulista. E aqui a estrutura, né? A necessidade fica no nosso interior, a mais de 600 quilômetros de distância. Claro, tem a questão da informatização. Tem ali toda uma métrica para fazer a distribuição. Mas é preciso, de alguma forma, tentar melhorar esse caso. Por isso que o poder público está tentando se mobilizar. Eu acho que é um primeiro passo, né? A gente não pode ter aí a segunda morte, a terceira morte, melhor dizendo, a quarta ou quinta morte. Temos que resolver antes mesmo de que algo pior aconteça. E que a gente precise noticiar, então, outras mortes por conta da falta de vagas na UTI. É um primeiro passo. E na sequência, claro, é conseguir ampliar o número de leitos na UTI e na região. Que a gente sabe que é um número bastante pequeno e não tem dado conta de toda a demanda.